Aquarelas baratas para iniciantes, parte 1. Oi, meu nome é Jéssica e nesse vídeo eu vou testar a aquarela da Giotta. Eu recebi várias mensagens desde quando comecei a praticar essa técnica para testar essa aquarela. E a Giotta é uma marca italiana e é a mais barata que eu já usei até o momento. Então vamos ver como ela se comporta no papel e construir uma pintura com ela. Ressalto que ela possui uma alta pigmentação, cores vivas e a seleção de cores na paleta é bem interessante. Fora que ela tem um excelente custo-benefício entre 15 a 40 reais. Porém, ela tem um aspecto meio areioso e não é tão macia ao pegar a tinta nas pastilhas. E ao passar no papel dá uma sensação áspera e tem pouca expansão e acabamento opaco. Na pintura eu me surpreendi, achei que seria mais difícil construir camadas até que foi tranquilo. Só que como mencionei, não possui tanta transparência e a pintura fica meio opaca. Mas sim, dá pra fazer trabalhos bem legais com ela. Curte e segue pra mais dicas!